Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Prefácio Este livro adota alguns critérios precisos e resulta de algumas escolhas bastante difíceis. Antes que o leitor inicie sua leitura, então é oportuno especificar esses critérios e opções para dar-se conta das técnicas utilizadas na sua composição. Com efeito, já o título, uma breve história da América Latina, é em si mesmo tão amplo e ambicioso que se presta a expectativas exageradas ou distorcidas e, por consequente, a inúmeras decepções. Comecemos com os limites. A primeira escolha foi pela delimitação, por dois bons motivos. O primeiro, mais evidente, é o espaço. Seria inimaginável comprimir em pouco mais de 300 páginas a história de dois séculos de um continente inteiro. O segundo, mais importante, é o respeito ao leitor. Uma história completa da América Latina contemporânea implicaria a inclusão de uma torrente de nomes, datas e circunstâncias para cada república que a compõe. Do que resultaria um turbilhão caótico em que apenas alguém familiarizado com o assunto conseguiria se orientar e os demais acabariam por perder-se e enervar-se. Decorre daí a opção de limitar ao máximo o recurso a nomes, datas e circunstâncias, registrando apenas os imprescindíveis e a decisão de não seguir passo a passo cada caso nacional, mas também de evocá-los em espaços oportunos quando se constituem como emblemas das características gerais de uma determinada época. Esse procedimento tem por objetivo dedicar um espaço especial aos países cuja história mais influenciou a trajetória de outras nações e da região em geral, como Brasil, México e Argentina. O leitor poderá perceber uma ou outra ausência ou talvez criticar inclusões e exclusões de um ou outro personagem ou acontecimento. Não obstante, esse foi o critério seguido. Os limites definidos para este livro são compensados por uma aspiração, sendo que explicitá-la constitui questão de honestidade intelectual. Apesar do seu caráter informativo e de divulgação, ele propõe uma chave peculiar de leitura da história latino-americana que o leitor não terá dificuldade em apreender desde as primeiras páginas e em reencontrá-la à medida que prossegue ao longo do volume. Uma chave que também pressupõe escolhas precisas e a qual se deve a especial atenção dedicada à história política, as ideologias e à história religiosa, como também ao entrelaçamento desses constituintes. A convicção é a de que nessa trama está o caminho mais eficaz para se chegar às esferas íntimas da história latino-americana e para se compreender suas fibras mais profundas. Essas esferas e fibras irão manifestar suas características peculiares, mas também as que fazem da América Latina contemporânea uma região mais próxima da Europa Latina do que se está habitualmente disposto a admitir. Por fim, duas palavras sobre a bibliografia, restrita a apenas dez títulos por capítulo. Longe de ser completa ou de pretender indicar os textos básicos para cada tema tratado, ela não passa de um instrumento de orientação, caso o leitor deseje aprofundar um tema ou outro. Isso não significa que os títulos referidos não tenham sido selecionados com todo o cuidado e, tampouco, que os não elencados não sejam muitas vezes igualmente ou ainda mais significativos ou válidos. A dimensão primordial da história é o tempo, mais precisamente o passado. A história não se desenvolve no vazio, mas em espaços definidos. Da mesma forma, não a constroem em entidades abstratas, mas homens de carne e ossos, homens inseridos no tempo e no espaço. Assim, este é o ponto de partida para conhecer também a história dessa parte do mundo denominada América Latina, a história do espaço que ocupa e dos homens que a habitam. Antes de iniciar esse estudo, porém, é oportuno desfazer alguns equívocos ou estereótipos. Em primeiro lugar, América Latina é aqui um conceito histórico, não um espaço geográfico, ou seja, trata-se da área do continente americano onde, a partir do século XVI, instalou-se a civilização ibérica, ou ainda a área colonizada pelos reinos de Portugal e Espanha. A América Latina evoca, assim, a ideia de civilização, significando que, em termos geográficos, ela se divide em três troncos. América do Norte, a que pertence o México, América Central, da qual fazem parte os pequenos países do Istmo e do Caribe, e a América do Sul. Implica, também, que nem todas as terras situadas ao sul dos Estados Unidos constituem América Latina. No Mar do Caribe e na América do Sul, encontramos territórios que, em termos de civilização, pertencem ao mundo anglo-saxão, como Belize e Jamaica, ou a outras potências não-latinas, como o Suriname, ex-colônia holandesa. Dessa perspectiva, esses territórios não compõem a América Latina, embora mantenham laços íntimos com ela e com sua história. Dessa premissa, decorre um princípio de unidade, ou seja, alguma coisa une esse imenso espaço compreendido entre o México e a Argentina, entre o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico. Esse elo de ligação é a história, vale dizer, o fato de que todo esse território pertence há séculos a uma mesma civilização. Uma civilização que deixou as respectivas línguas e a própria religião como herança. Línguas e religião cuja importância é apreciada na sua exata dimensão, compondo esses dois fatores efetivamente, os fundamentos de uma visão do mundo, de um sistema de valores que plasmou as sociedades e as mentalidades. Em outras palavras, constituem a trama profunda de uma civilização. Seria errôneo e enganoso, porém, abordar a história da América Latina sem justapor a esse princípio de unidade um princípio de pluralidade, ou de diferença. Com efeito, se a América Latina tem um tronco comum, é também verdade que este se reveste de distintas formas de país para país, de região para região. As razões para isso são incontáveis, todas válidas, porque antes ainda da colonização europeia havia aqui grandes civilizações, assim como povos nômades, territórios muito povoados e também semidesertos, porque as enormes distâncias de um ponto a outro e os obstáculos naturais, ainda mais gigantescos, fizeram com que a fragmentação prevalecesse sobre a unidade, bem como durante os séculos do domínio ibérico. Porque o comércio de escravos antes e as grandes ondas migratórias europeias depois afetaram de modos bem diferentes as inúmeras áreas, mesclando etnias e culturas. Enfim, por que desiguais são os climas e a natureza, os produtos da agricultura e os do subsolo, os níveis de desenvolvimento e os de bem-estar? Assim como, do mesmo modo, a unidade linguística e religiosa não impede a existência de uma infinidade de línguas ou de cultos, em geral minoritários, mas às vezes majoritários em alguns grupos sociais ou étnicos. Essas e outras razões justificam afirmar que a pluralidade se aplica aqui tanto quanto à singularidade, e que é perfeitamente válido falar-se em histórias das Américas Latinas. Pode parecer complicado, mas é oportuno partir exatamente deste ponto, da realidade una e múltipla da América Latina. Sendo recomendável evitar generalizações fáceis em torno dessa história. Não obstante, deve-se também procurar o seu fio comum e condutor, tendo o cuidado de avaliar com atenção o que a une e o que a divide. O que, em suma, faz dela uma história una, e não muitas e diferentes histórias sem coesão. A história propiciou à América Latina uma civilização unitária, mas a geografia é aliada da fragmentação. A grande maioria dos cubanos e chilenos, dos argentinos e equatorianos, fala a mesma língua e venera o mesmo Deus, mas vivem em ambientes absolutamente diferentes. Princípio semelhante aplica-se aos habitantes de um mesmo país. Nos países andinos, por exemplo, muitos vivem nas regiões serranas, ao passo que outros vivem no litoral. A enorme variedade da geografia latino-americana não emergirá em poucas linhas, mas vale a pena expor algumas características. O motivo pode não ser outro, senão o de orientar-se nessa área, pois observando-a bem, ela se revela pelo que é, uma paleta de mil cores. Por outro lado, do mesmo modo que a história, também o espaço plasma as civilizações. Estas, no seu aspecto material, são o resultado do que o clima e o ambiente oferecem ou negam, possibilitam ou impossibilitam. Por isso, é oportuno lembrar que a América Latina se estende através de latitudes muito diferentes e que, se grande parte dela se situa nas regiões tropicais, existem extensas zonas fora dessas áreas onde predominam climas temperados. Argentina, Chile, Uruguai, assim como parte do Paraguai e sul do Brasil. É preciso, então, levar em conta a extraordinária extensão vertical do espaço latino-americano, onde a presença de um grandioso sistema montanhoso define as condições de vida para as mais diversas altitudes e para os mais variados climas. No México, na América Central e em todos os países andinos. Pode-se compreender muito bem o intricado labirinto diante do qual se está e o que implica, caso se acrescentem a tudo isso, as pouco povoadas, mas imensas, zonas de florestas tropicais, especialmente na região amazônica, delimitadas por vários países. As vastas regiões áridas e desérticas, entre o Peru e o Chile, mas também no México. Ou as terras baixas e pantanosas, tão frequentes entre o Brasil e o Paraguai, e ainda no Panamá e na costa colombiana. Não é difícil imaginar como tantas diferenças produziram muitas outras e dos mais variados tipos, econômicos e, por isso também como é inevitável, sociais e culturais. Como o México e as nações da Cordilheira Andina desenvolveram antigas vocações minerárias, dadas as matérias-primas acumuladas em suas montanhas. Como as terras baixas banhadas pelo Mar do Caribe e as de climas subtropicais ao longo do Atlântico ou do Pacífico Sul, favoreceram o cultivo intenso dos produtos agrícolas típicos desses climas. Como foram exploradas as condições das grandes planícies aluviais da Argentina e do Uruguai, assim como parte do sul brasileiro e do norte mexicano, para a criação de gado e a produção de cereais. Finalmente, como as faixas costeiras desenvolveram uma propensão maior ao comércio, sendo, por natureza, mais abertas ao mundo externo do que aos extensos territórios que a geografia isolou no coração do continente ou entre os profundos vales das cadeias de montanhas. Além disso, é fácil imaginar como toda essa heterogeneidade transpõe as fronteiras nacionais, salvo raríssimas exceções como os pequenos Uruguai e El Salvador ou as Ilhas Antilianas. Não há país da região que não contenha em si toda essa variedade. Os mais extensos, como o Brasil, México e Argentina. Os de extensão mediana, pelos padrões da região, como Colômbia, Venezuela, Peru, Chile e Bolívia. E também os menores, como o Equador e Guatemala, para citar apenas dois. Tudo isso levanta questões importantes. A imensidão dos espaços, a variedade dos climas, produtos, culturas e os obstáculos naturais tornaram extremamente difíceis as comunicações de uma parte à outra dessa imensa área. Tanto de um país para o outro, como de um ponto a outro no mesmo país. Mais no passado do que no presente, mas não raro ainda hoje. Adotando-se o termo comunicação no seu significado mais amplo, pessoas, mercadorias, modas, ideias, informações, normas e assim por diante. Assim, fundamentalmente, é o seguinte o que esta breve reflexão sobre o espaço latino-americano nos deixa para prosseguir com a nossa história. O fato de passar a fazer parte dos impérios ibéricos impôs a essa imensa porção da América um princípio de unidade que a geografia tendia a desmentir ou a dificultar. O espaço dividia o que a história aspirava a unir. A unidade e a multiplicidade. A tensão continua. Tudo o que se disse a respeito da geografia aplica-se com maior razão à população da América Latina. Além de muito heterogênea devido às origens e à composição étnica, essa população distribui-se de forma bem irregular no território. Decorre daí, uma vez mais, que o princípio da unidade histórica estabelecido pelos impérios ibéricos e transmitido como herança às nações modernas da América Latina encobre realidades humanas muito distintas, estratificadas no tempo à medida que novas ondas migratórias chegavam para preencher os imensos espaços latino-americanos. É impossível descrever em minúcias o complexo quebra-cabeça da América Latina. Mas é possível apresentar algumas generalizações, sempre válidas apesar de antigas. Em primeiro lugar, tem-se uma América indígena, isto é, um território imenso em que a maioria da população descende de ancestrais autoctones, que viviam na América no tempo das conquistas ibéricas. Por isso, suas raízes encontram-se nas áreas onde, à época, se situavam os maiores impérios pré-colombianos e onde se concentrava a população mais numerosa. O México e boa parte da América Central, onde reinavam Astecas e Maias. E a região Andina, Peru, Bolívia e Equador, com importantes ramificações no Chile e na Argentina, domínio dos Incas. Depois, tem-se uma América branca, em que a população, de modo geral, descende dos colonizadores ibéricos, ou então, dos grandes fluxos migratórios, que alteraram as feições de algumas áreas no período compreendido entre a metade do século XIX e a Primeira Guerra Mundial. Essa América coincide com a Argentina e o Uruguai, e, em boa parte, também com o Chile e o Brasil centro-meridional, mais povoado e moderno. Por fim, sempre generalizando, tem-se uma América negra e em todas as áreas em que a escassez ou a retração de mão de obra autoctone para o trabalho na agricultura abriu as portas para o comércio de escravos africanos, com duração até o século XIX tardio. Essa é uma área em que boa parte da população descende de avós africanos, coincidindo, por um lado, com a Bacia do Caribe e o grupo de países locais, e, por outro, com as faixas costeiras tropicais, como o nordeste do Brasil ou as costas do Peru e do Equador. Outras considerações se acrescentam a tudo isso. Primeira, não existem fronteiras precisas entre essas Américas, pois ondas imigratórias diversas, como as provenientes da Ásia ou do Oriente Médio, ou ainda as migrações internas, sempre tenderam e ainda persistem em alterá-las. Segunda, muitos desses componentes étnicos, ou com maior frequência todos eles, estão presentes em toda parte, embora em proporções diferentes de um país para o outro, com a constatação de que, ao lado de países mais homogêneos, encontram-se outros em que os contrastes étnicos continuam profundos. Terceira, cada um desses componentes é, por sua vez, heterogêneo, não existindo um protótipo indígena, branco ou negro. Quarta, o povoamento da América Latina quase sempre ocorreu depois de traumas violentos, como a conquista e a escravidão, com a consequência de que as diferenças étnicas tenderam a se tornar também barreiras sociais rígidas. Por sua história e por sua natureza, esse intrigante mosaico humano se presta tanto para reforçar o princípio da unidade quanto para dar renovado impulso à fragmentação. Ele favorece a unidade na medida em que se torna um melting pot, cadinho, isto é, uma miscigenação étnica e cultural capaz de criar uma rasa cósmica, para usar a expressão de um célebre intelectual mexicano que encontraremos no devido tempo. Em outras palavras, capaz de gerar um conjunto humano novo e original, mestiço por natureza. Por outro lado, estimula a fragmentação quando as barreiras entre os componentes étnicos permanecem insuperáveis, caso em que a etnia pode se tornar etnonacionalismo, isto é, uma identidade excludente e autossuficiente. Não por acaso, ambos os fenômenos estiveram e ainda continuam presentes na história da América Latina, onde a heterogeneidade é mais um recurso do que um problema, ou mais uma oportunidade do que um desafio. 4. Política e religião, a unidade e a fragmentação. Em algum momento, a história sobrepôs o seu caráter unitário a esse panorama humano e geográfico fragmentado, alcançando maior ou menor êxito de acordo com o aspecto levado em consideração. Na origem da unificação dessa imensa área, até então desprovida de vínculos internos, está um acontecimento traumático, a Conquista Espanhola, a qual as coroas de Espanha e Portugal deram continuidade desde o século XVI, com a colonização e a evangelização. A partir desse momento, somente é que a região que chamamos de América Latina começa a ser percebida, e com o tempo a perceber-se como uma unidade política e espiritual. É preciso esclarecer, porém, que as colônias espanholas e a colônia portuguesa, o Brasil, viveram períodos de conflito mais do que de harmonia desde então. Naturalmente, a unidade política foi por muito tempo mais teórica do que prática, dada a extensão do território e a impossibilidade, nas condições daqueles séculos, de governá-lo com eficiência e eficácia de Madri ou de Lisboa. Essa situação, contudo, não constituía impedimento para que os reis, os seus funcionários e as suas leis instituíssem um princípio de unidade. Este consistia no fato de pertencer a um único e grande império e na obediência a um mesmo soberano. O corolário principal desse princípio de unidade política foi o da unidade espiritual. Com efeito, os impérios ibéricos estavam desde o início imbuídos da missão de expandir as fronteiras da cristandade até as novas terras, convertendo ao catolicismo, por bem ou por mal, os pagãos, que ali viviam ou chegavam. Assim, os latinos americanos, uns por amor e outros pela dor, cresceram unidos na obediência à Igreja de Roma, que contava com os reis ibéricos e com o clero, que lhes era submisso como seus abonadores. É oportuno especificar, desde já, os sucessos e fracassos, os resultados e as limitações desse poderoso princípio de unidade e seu corolário. Considerando bem, o sucesso principal e mais duradouro está no fato de nos referirmos a toda essa imensa área impregnando um termo comum, América Latina, hoje, Hispanoamérica ou Iberoamérica no passado. Ou seja, toda ela não só compõe uma unidade linguística e religiosa, o que é determinante, mas é também vivida e entendida no imaginário coletivo como um conjunto. Em suma, a América Latina continua sendo uma comunidade imaginada, isto é, uma civilização com características próprias e distintas das de outras civilizações. Nesse aspecto, ela é igualmente um mito, tanto ao longo da história como na atualidade, no mundo político e intelectual como na vida cotidiana, nos estudos como na retórica. Permanece, mais do que nunca vivo, o mito da unidade latino-americana, mito político e mito espiritual lado a lado. O que está dito, porém, não impede que aquilo que os mitos e o imaginário continuam mantendo unido tenha sido dividido pela realidade, ou seja, que o princípio da unidade com o tempo tenha revelado os próprios limites. Para começar, a unidade política não sobreviveu à queda do Império Espanhol e à progressiva decadência do português no início do século XIX. Os projetos unitários e os apelos à coesão não impediram, então, a fragmentação política do continente nos inúmeros estados que ainda hoje compõem o mapa da América Latina. No que se refere à unidade espiritual, a fé da imensa maioria e a retórica da fraternidade latino-americana nunca absorveram totalmente os efeitos do trauma da conquista, materializados na existência de mundos espirituais separados, na maioria das vezes, por barreiras étnicas e sociais, de modo particular nos países onde a população é de origem mais heterogênea. Por isso, impulsos centrípetos e forças centrífugas sempre marcaram e continuam a cadenciar o movimento da história latino-americana. Num dos lados encontram-se os fortes e recorrentes estímulos à cooperação e à integração, à unidade política e à comunhão espiritual. No outro, igualmente ou ainda mais fortes e recorrentes situam-se as razões da fragmentação. 5. O extremo ocidente O último e fundamental passo para cruzar o limiar que leva ao estudo da América Latina contemporânea refere-se à sua localização no horizonte das civilizações modernas. A esse respeito, é oportuno afirmar taxativamente. Com sua geografia americana e sua heterogeneidade populacional e cultural, por sua história e civilização, a América Latina é parte integrante do Ocidente. A seu modo óbvio, com as peculiaridades impostas por seu espaço e sua população e pelo modo traumático como se deu esse acesso. E do mesmo modo, sem negar que nos seus vincos persistem ecos de épocas remotas anteriores ao seu ingresso na civilização ocidental. Não obstante, sem dúvida, a América Latina faz parte do Ocidente. Não só porque as línguas e a religião que nela predominam são ocidentais, mas também porque foi protagonista da civilização ocidental e da sua parábola durante séculos. Desde quando, incorporada aos impérios ibéricos, participou de cada etapa expansionista da civilização ocidental e foi por ela impregnada e plasmada, de forma consciente e determinada nas suas elites crioulas, isto é, americanas, mas de origem espanhola. De forma passiva ou coagida na sua população autoctone, impondo a força a conquista no Ocidente. Este é um aspecto fundamental da história latino-americana, sobre o qual é preciso insistir. Conquistada pelos reis de Portugal e Espanha, a América Ibérica não foi para eles uma mera presa de guerra a espoliar ou um posto avançado a partir do qual seria feita a exploração de riquezas. Sim, foi isso, naturalmente, mas também muito mais. De fato, a América Ibérica se tornou ela própria Espanha e Portugal, permanecendo nessa condição por cerca de três séculos. Em outras palavras, para todos os efeitos, ela foi parte dos impérios metropolitanos, que a exploraram, mas povoando-a, a dominaram, mas governando-a, a controlaram, mas como membro de si mesmos, não como elemento estranho e subjulgado. Esses impérios projetaram nela não só o próprio apetite de grandeza material, mas igualmente o seu anseio civilizatório, o anseio típico de uma época de impérios universalistas, que, no caso, almejavam ampliar as fronteiras da cristandade. Em termos concretos, isso significa que a moderna história política, social, econômica, cultural e religiosa da América Latina é um capítulo da história mais geral do Ocidente, um Ocidente pelo qual foi forjada e para o qual deu contribuições importantes. Melhor dizendo, a história da América Latina é inconcebível separada da história ocidental, do mesmo modo que a história do Ocidente moderno é incompreensível sem a inclusão da América Latina. Dito isso, que constitui apenas o passo inicial, também é preciso esclarecer a qual Ocidente pertence à história latino-americana, pois o conceito de Ocidente não é unívoco nem imutável na história. Antes de tudo, a América Latina entrou no Ocidente tornando-se Europa, da qual foi parte importante durante séculos, embora localizada no hemisfério americano. Europeus eram seus soberanos e seus parceiros comerciais. europeus eram o clero que a evangelizava e as origens das suas instituições. Europeias eram as elites que dirigiam o seu destino, tanto por suas origens e cultura como por suas ideias e costumes. Em síntese, o que a geografia situa na América, a história colocou na Europa. A questão é importante demais para compreender as afinidades íntimas que ainda vinculam a América Latina ao Velho Mundo. No entanto, por outro lado, a sua história nos últimos dois séculos é também, como se virá, a história da deseuropeização da América Latina e da sua progressiva americanização. Ou da reconexão, poder-se-ia dizer, entre geografia e história. Contudo, não é suficiente dizer que a América Latina entrou no Ocidente pela porta europeia. É preciso explicitar de que Europa se está falando. Essa porta é a Europa Latina, ou mais precisamente, a da Europa Católica, numa época em que a Reforma Protestante dividia a cristandade ocidental. Primeira parte. Da Independência à Segunda Guerra Mundial, 1808 a 1945. 1. O legado colonial. 1. A herança política. Ao longo de quase três séculos, quando a conquista se transformou em colonização, na primeira metade do século XVI até o momento em que conquistou a independência, no início do XIX, a América Latina foi Europa. Três séculos durante os quais o mundo mudou e a América Ibérica com ele. mudaram ideias e tecnologias, as mercadorias e as formas de trocá-las, as sociedades e a sua organização. E mudou o equilíbrio entre as potências, pois as ibéricas entraram em declínio, enquanto outras, de modo particular, a Grã-Bretanha e a França, emergiam. Não é possível descrever em poucas palavras o que esses três séculos significaram para a América Latina. Por isso, é necessário distinguir a situação da América Hispânica, a época, folgadamente a mais extensa, rica e povoada, da portuguesa, ainda pouco habitada e concentrada principalmente nas áreas litorâneas, pelo menos até o século XVIII. Não obstante, é possível dizer alguma coisa sobre o que ambas deixaram de herança, sobre seu legado, sem o qual a história subsequente perderia seus imprescindíveis pontos de referência. A primeira observação importante é que uma nova civilização nasceu nesses séculos nesta parte da América. Desde então, essa América assimilou os traços e o destino da civilização hispânica, cujo elemento unitário e princípio inspirador residiam na catolicidade e cuja missão política consistia precisamente na defesa e na expansão do catolicismo. Bela ou feia, coagida ou consensual, controvertida como toda civilização, este dado é inquestionável, uma vez que por civilização entende-se um conjunto complexo de instrumentos materiais e de valores espirituais, de instituições e de costumes com potencial para plasmar tanto a organização social e política quanto o universo espiritual e moral dos povos sob sua influência. Nesse sentido, a civilização hispânica na América não foi exceção. Tanto assim que os estados e as populações protagonistas da história latino-americana contemporânea herdaram as suas características. Em termos políticos, os impérios ibéricos, em especial o dos Rapsburgos, da Espanha, que ocuparam o trono de 1516 até 1700, foram organizados e concebidos de modo a deixar como herança, mais uma vez, tanto um princípio de unidade quanto um princípio de fragmentação. Uma dosagem apurada e sábia desses dois princípios constituiu os fundamentos do regime pactual que governou as relações entre o soberano e os seus reinos. Um regime idêntico vigorava do mesmo modo em todos os seus reinos e possessões, seja nas peninsulares ou nos americanos. Em que consistia esse pacto tácito, não escrito, porém fruto de um costume arraigado? Acima de tudo, na unidade imperial. Reino universalista regido pela missão global de expandir a cristandade, o Império Espanhol idealizou a si mesmo em perfeita sintonia com o imaginário religioso que o inflamava, como um imenso organismo que refletia a ordem divina na harmonia entre as suas partes. Uma ordem cuja unidade política e espiritual tinha o rei como fiador, coração pulsante e ponto de referência único daquele organismo titular da lei e protetor da igreja. Porém, como efeito colateral de um pacto implícito, o rei retribuía o reconhecimento da sua soberania e a obediência dos súditos com concessões importantes. Em princípio, concedia o que vulgarmente se exprime pela forma popular la ley se acata pero no se cumple. A lei do rei era reconhecida como sinal de submissão ao seu poder legítimo. O governo, no entanto, era outra coisa, pois baseava-se nos usos, nos costumes e nos poderes das elites locais. Estas faziam parte de um império unitário, que se tendia desde os altiplanos mexicanos até os andinos, unidas pela obediência a um só rei e a um só Deus, mas gozavam de ampla autonomia. Desse modo, os reis, que na realidade não tinham condições de governar essas remotas possessões desde Madrid, resguardavam-se do perigo de que as colônias, caso se sentissem oprimidas pelo poder central, desejassem seguir seus próprios caminhos. Mas esses reis admitiam também o princípio da fragmentação política, predominante após a derrocada do império. Na verdade, apenas a obediência ao rei conseguia manter unidos os inúmeros membros dispersos do grande império, todos desconhecidos entre si. Outro fator, espiritualmente forte, mas fraco politicamente, somava-se a essa obediência, o fato de pertencer a uma mesma civilização. 2. A sociedade orgânica. Pelo período de três séculos, as relações entre as diversas partes dessas sociedades, muito diferentes de uma região para outra, foram muito complexas, articuladas e variadas. Ou seja, não existe um modelo social válido para cada um dos muitos e diferentes territórios governados pelas coroas ibéricas. Por isso, para reunir as características das relações sociais que tanto impregnaram as estruturas e a mentalidade da América ibérica e que mais tarde mais se fizeram sentir na história da América Latina independente, convém a ter-se algumas considerações de caráter geral. Em termos gerais, pode-se dizer que o espírito e os instrumentos sobre os quais se assentou a arquitetura das sociedades ibéricas na América foram tão importantes a ponto de forjarem uma ordem corporativa. Essa ordem era a norma para as sociedades da época, mas assumiu significado e formas peculiares nessa América de características espaciais e humanas tão singulares. As leis que regulavam essas sociedades e, mais ainda, os costumes e as normas implícitas do regime pactual com a coroa deram origem a uma sociedade de corporações. Uma sociedade, para sermos mais claros, em que os direitos e os deveres de todo o indivíduo não eram iguais aos de qualquer outro, já que dependiam dos direitos e deveres da classe social a que o cidadão pertencia. Essa realidade estava presente no topo da sociedade onde funcionários, clero e militares possuíam os seus fueros, isto é, os seus privilégios e obrigações relativas e, na sua base, onde também as massas rurais, principalmente indígenas, tinham muitas obrigações e direitos relativos. Como toda sociedade ocidental da época, a sociedade ibérica nas Américas também era uma sociedade orgânica. Em suma, constituíam sociedades com duas características fundamentais. Eram sociedades sem indivíduos, no sentido de que os indivíduos eram subordinados ao todo, isto é, a classe social a que pertenciam e ao organismo social no seu conjunto. E eram hierárquicas, pois como em todo corpo orgânico, neste também, nem todos os membros tinham a mesma relevância e cada um deveria desempenhar o papel que Deus e a natureza lhe haviam atribuído. Por isso, sobejavam contrastes e ambivalências nessas sociedades. Contrastes, uma vez que essas sociedades, assentadas sobre desigualdades profundas e institucionalizadas, sobre papéis bem definidos de dominadores e dominados instituídos desde a colonização, estavam sujeitas a revoltas recorrentes ou a uma hostilidade surda contra a ordem estabelecida. ambivalências, pois sua natureza orgânica abria também aos mais oprimidos. As comunidades indígenas, por exemplo, amplas possibilidades de governar a si mesmos, desde que cumpridas as obrigações pré-estabelecidas, seja dispensando-os de tributos elevados com seu trabalho, seja pagando seus impostos. Significa que, embora permeadas por fortes tensões, aquelas sociedades apresentavam também nos seus rígidos extratos alguns aspectos que em pouco tempo seriam idealizados, senso comunitário, autonomia e proteção. É preciso levar esse fato em conta para compreender a extraordinária resistência ao tempo e a mudança de vários aspectos dessa ordem antiga. Uma ordem corporativa, portanto, que assumiu características inéditas na América Latina mais marcantes do que as de qualquer outra ordem análoga, sendo a mais evidente e pródiga em consequências a sua natureza segmentada. As espessas barreiras existentes entre um extrato e outro daquelas sociedades não resultavam de fato apenas da riqueza ou da linguagem. Mais do que isso, eram cumulativas, isto é, eram também barreiras étnicas e culturais, que, especialmente onde a população indígena ou escrava era mais numerosa, equivaliam a compartimentos que separavam mundos estranhos entre si, todavia forçados a viver em estreita relação. Em linhas gerais e na sua essência mais íntima, assim eram as sociedades que os novos estados da América Latina herdaram dos impérios ibéricos, sociedades repletas de profundas e perigosas lacunas, mas também unidas por estreitas redes de vínculos antigos. neles, o nascimento do indivíduo, ou seja, a política moderna baseada no primado dos direitos individuais, caiu como uma imensa pedra num pequeno lago. 3. Uma economia periférica Para todos os efeitos, como parte da Espanha e de Portugal, a América Ibérica passou a integrar-se a esses grandes impérios desenvolvendo uma vocação econômica complementar as necessidades globais desses dois centros. Para citar o exemplo mais notório, sabe-se que os metais preciosos americanos foram decisivos para financiar as grandes ambições e as reiteradas guerras europeias da corte espanhola. E, em certa medida, para alimentar a acumulação originária que possibilitou a revolução industrial ao sarvo. Isso não quer dizer que não houvesse reciprocidade entre as fronteiras americana e europeia desses impérios, dado o intenso intercâmbio de produtos que alterou radicalmente o consumo num lado e no outro. Assim, por exemplo, os europeus descobriram o tomate, a batata, o tabaco e o abacaxi, e os americanos o café, a cana-de-açúcar e a banana, culturas essas dos quais se tornaram grandes produtores e exportadores, a ponto de afetar de forma decisiva a história alimentar e, portanto, demográfica da Europa. Espanhóis e indígenas e escravos africanos Em toda a América, a população branca de origem europeia ocupava o topo da hierarquia social e controlava a política, a economia, a justiça, as forças armadas e a religião. Além disso, em sua grande maioria, concentrava-se nos centros urbanos. Internamente, no entanto, era a heterogênea, traço que foi se acentuando à medida que, ao longo do período colonial, novas ondas migratórias aportavam na América, vindas da península ibérica. Pouco a pouco, novos personagens se juntaram ao núcleo originário dos encomendeiros, isto é, dos conquistadores ou dos seus descendentes que, num primeiro momento, haviam recebido do soberano como dote um território definido em termos que incluíam também a população autoctone que o habitava. Com o tempo, estes se transformaram em grandes proprietários de terras, donos de centenas de escravos ou indígenas. Entre os novos que chegavam, emergiram com o tempo artesãos, funcionários e profissionais diversos, todos organizados em corporações que delimitavam seus campos de atuação e definiam seus direitos e deveres. Naturalmente, eram muitos também os brancos que se dedicavam ao comércio e à atividade mercantil, ou que se empregavam em diversas outras ocupações menores. Tudo isso fazia da sociedade branca o compartimento mais alto daquelas sociedades, embora muito heterogêneo e diversificado. Tanto assim que em seu bojo com o tempo, tornou-se cada vez mais evidente a distinção entre crioulos, os descendentes de europeus nascidos na América e pertencentes à sociedade local, e os peninsulares que chegavam da península na qualidade de funcionários. Sobretudo, desde o século XVIII, quando as reformas introduzidas pela Casa Bourbon incluíram o rígido controle da coroa sobre todos os cargos civis, militares e eclesiásticos mais importantes. A população indígena estava claramente separada da branca, tanto socialmente submetida a severos regimes de exploração do trabalho, quanto territorialmente, uma vez que, em sua maioria, estava confinada nas periferias das cidades ou na zona rural. Em geral, as pessoas se referiam a essa população como República dos Índios. Ao mesmo tempo, a população indígena da Nova Espanha, o futuro México, mesclou-se com a população branca mais ativamente do que as populações indígenas dos Andes, de modo que essas preservaram características étnicas mais definidas. Isolada nas próprias comunidades, a massa da população indígena conservou grande parte das antigas distinções entre nobres e prebeus, dos seus antigos usos e costumes, da sua organização familiar e do uso das terras comunitárias, já no auge antes da conquista ibérica. Por fim, algumas linhas sobre a população africana que chegou à América Ibérica através do tráfico de escravos. pelas estimativas mais confiáveis, calculados em mais de 3 milhões e meio de indivíduos durante o período colonial. Os que chegavam tendiam a se concentrar nas áreas tropicais, onde os habitantes indígenas eram poucos ou inexistentes, e também em áreas como as Antilhas, onde os aborígenes foram dizimados e desapareceram devido às epidemias causadas pelo contato com os conquistadores. Em um primeiro momento, nos territórios da coroa espanhola, a importação de africanos foi por vezes concebida como um sistema destinado a preservar os índios da escravidão, pois eram considerados juridicamente livres e a própria conquista tinha por objetivo protegê-los e evangelizá-los. Assim, a grande maioria dos escravos africanos acabou trabalhando nas plantações, mas também formando o grande contingente dos servidores domésticos ou atuando como intermediários de dignatários brancos em zonas quase sempre povoadas por indígenas. Seu elevado valor comercial e a robusta resistência física que demonstravam tornaram-nos, em muitos casos, cobiçados aos olhos das elites crioulas, fato que com certa frequência lhes permitiu, sobretudo na América espanhola, sair do nível mais baixo e ascender na escala social. Por fim, por mais segmentadas que fossem aquelas sociedades, não existiam muros de todo intransponíveis entre os seus compartimentos. De modo que, tanto através dos constantes nascimentos de mestiços ou mulatos, quanto pela via do crescente acesso de indígenas ou escravos africanos à vida social da República dos Espanhóis, com o tempo, elas foram assumindo contornos cada vez mais complexos e distintos de região para região. O mais relevante, porém, para compreender a herança econômica transmitida pelo período colonial à América Latina independente é o fato de que, nesses séculos, essa parte da América passou a ser periferia de um centro econômico distante. Um centro, o espanhol bem mais do que o português, que exerceu e procurou conservar o monopólio comercial com os territórios americanos, algo nada original para aquela época dominada pelas doutrinas mercantilistas. E mais, dominada pela ideia de que o monopólio econômico sobre as próprias possessões era instrumento decisivo de poderio, devendo ser, a todo custo, salvaguardado da concorrência de outras nações. Esse fato imprimiria características perduráveis e peculiares à economia latino-americana, até porque o centro a que permaneceu vinculada, o das potências ibéricas, era tão poderoso no século XVI quanto o decadente dois séculos mais tarde. Ou seja, pouco a pouco, esse mesmo centro também se tornou periferia de outro centro, aquele que, do norte da Europa, liderou a revolução no comércio e na indústria do século XVIII em diante. Essa redução a uma condição periférica figura entre os principais legados econômicos do período colonial latino-americano, significando que a tendência da economia da América Ibérica foi a de se organizar em torno do comércio exterior, tanto para obter as necessárias receitas financeiras via exportação de matérias-primas, quanto para, via importação, prover-se de inúmeros bens fundamentais que o centro do Império se dispunha a fornecer. Essa vocação periférica continuou caracterizando a economia latino-americana mesmo quando o monopólio comercial com a Península Ibérica começou a se desestabilizar sob o impulso da concorrência inglesa, francesa ou holandesa. E com maior razão ainda quando o cordão umbilical com Espanha e Portugal se rompeu por completo e a economia da América Latina ficou órfã de um vínculo de que dependia totalmente e de que tinha necessidade vital. Até que tornou a atá-lo com a nova potência hegemônica a Grã-Bretanha. Tudo isso resultou também em outros corolários, dos quais a história econômica da América Latina logo expôs marcas profundas. A começar pela fragilidade intrínseca do mercado interno, cujo desenvolvimento foi dificultado pelos imensos espaços continentais e pela estrutura política do império. Porém, ainda mais pela projeção da economia da região para o exterior. E continuando com a tendência à especialização produtiva para exportação e os escassos incentivos ao desenvolvimento das atividades manufatureiras, inibidas pela complementariedade econômica com o centro distante. Em síntese, a América Latina recebeu como legado estímulos singulares tanto da economia, pelo menos no sentido de que as suas diversas regiões compartilharam uma mesma síndrome da periferia, isto é, problemas análogos e oportunidades semelhantes. Mas herdou, sobretudo, forças centrífugas, dada a natural tendência e conveniência de cada região a associar-se ao parceiro externo mais adequado, preterindo os territórios limítrofes, que, apesar da vizinhança, eram desconhecidos entre si. 4. Um regime de cristandade. De toda a herança do período colonial que a América Ibérica deixou para a América Latina independente, a que mais influenciou a sua história, talvez tenha sido o aspecto menos visível e mensurável. O imaginário social de caráter religioso que a plasmou e a impregnou até a medula. Esse imaginário fornecia os fundamentos sobre os quais a sociedade costumava organizar-se como comunidade orgânica, por sua vez, entendida como o reflexo de uma ordem divina revelada, insuflava a convicção de que não havia distinção legítima entre unidade política e unidade espiritual, entre cidadão e fiel, entre esfera temporal e esfera espiritual. A seu modo, os impérios ibéricos foram regimes de cristandade, espaços em que a ordem política se sustentava sobre a correspondência das suas leis com a lei de Deus e onde o trono, o soberano, estava unido ao altar, a igreja. Crescimento econômico e novas potências. Se, como, quanto e por que a economia da América Ibérica cresceu durante o período colonial, especialmente a partir do momento em que a família Bourbon, na Espanha, e o Marquês de Pombal, em Portugal, introduziram profundas reformas no século XVIII, é um tema que ainda divide os historiadores. As estatísticas da época mais confiáveis do que as de períodos anteriores revelam que o crescimento existiu e que, na maioria dos casos, foi impulsionado pela forte retomada das atividades de extração minerária, tanto no Peru e na Nova Espanha, com a exploração em geral da prata, quanto no Brasil, com foco no ouro. Esse crescimento, por sua vez, foi resultado de outro, que, em termos mais gerais, envolveu a Europa da época, onde a demanda de metais preciosos aumentou e o crescimento da produção da indústria incipiente forçou a buscar novos mercados de exportação nas colônias. Com o tempo, porém, as transformações em andamento na Europa, nos albores da Revolução Industrial, deram um estímulo inédito, tanto à demanda de prata e ouro, quanto à de outros minerais e também à de produtos agrícolas da América Ibérica. Essa realidade compeliu as diversas áreas à especialização e aprofundou, ainda mais, as fraturas internas do já heterogêneo império espanhol. Fraturas que as reformas comerciais introduzidas pela coroa, segundo as quais, aos americanos estava destinado, de um lado, o papel de fornecedores de matérias-primas para a nascente indústria espanhola e, de outro, o de consumidores dos produtos dessa mesma indústria. Outra coisa não fizeram, senão aguçar. Provas abundantes de todas essas fraturas e das exigências americanas de liberalização do comércio foram oferecidas pelas guerras de independência. No decurso desse século, o crescimento demográfico no México se acelerou e seus cofres guardaram dois terços do total das receitas fiscais espanholas na América. Cuba foi o maior produtor mundial de açúcar. Os comerciantes de Caracas enriqueceram vendendo cacau e os rioplatenses se tornaram conhecidos. A abertura de novas rotas, em especial a do Cabo Horn que antecipava o caminho para os portos do Pacífico e os progressos do comércio interoceânico que se tornou mais econômico e seguro graças às novas e mais sólidas construções navais, criaram as condições que aproximaram como nunca antes a Europa e a América. Essa circunstância aumentou a concorrência na Espanha, onde o monopólio andaluz teve de ceder as pressões para liberalizar o comércio americano, abrindo-o a novos portos e ao intercâmbio com colônias de outros países, mas também e principalmente acirrou a concorrência das potências europeias emergentes. Também neste caso, não foi tanto a natureza desse imaginário que diferenciou a América Ibérica do restante do Ocidente, onde a fusão da política com a religião era a norma, mas as formas e a intensidade que esse imaginário assumiu aqui em consequência da sua peculiar história. Para compreendê-lo, é preciso ter em mente dois aspectos muito importantes. O primeiro é que a América Ibérica ficou imune à reforma protestante e, assim, alheia à ruptura da cristandade ocidental. Significa que, enquanto a Europa, em meio a violentas guerras, entrava numa fase em que a convivência entre as diversas confissões religiosas se tornava difícil, a América Ibérica, possessão dos reis católicos resguardada pelo oceano, consolidou ainda mais a sua catolicidade. Tornou-se terreno de eleição da contrarreforma, baluarte extremo da cristandade católica impermeável ao conflito religioso e trincheira da justaposição absoluta entre unidade política e unidade religiosa. Em suma, mais do que nunca, na América Ibérica, a unanimidade religiosa, se tornou o fundamento da ordem política e social. O segundo aspecto fundamental é que, como consequência do primeiro, a Igreja Católica assumiu nesses territórios um papel e uma importância sem paralelo em outras partes, por várias razões. Especificamente, não porque o clero fosse numeroso, pois era de fato escasso, nem porque a Igreja fosse uma instituição coesa. Pelo contrário, a Igreja da época não era de modo algum unida, disciplinada e obediente às ordens papais, nem apenas porque fosse rica e poderosa, embora se deva dizer que onde o poder imperial era mais sólido, como no México e no Peru, ali também sua riqueza e poder avultavam. Mas, em primeiro lugar, porque ela era o sustentáculo daquela ordem ideológica e política, com efeito, a legitimação da soberania dos reis sobre essas terras, lembra-se, era função e obra da evangelização que eles haviam empreendido, com o compromisso de preservá-las da contaminação do cisma religioso. Em segundo lugar, porque a catolicidade era o princípio basilar da unidade de um território e de uma sociedade muito fragmentados em todos os outros aspectos. Igreja e Estado no período colonial Um aspecto decisivo da relação entre poder político e poder espiritual nos territórios da América Espanhola durante o período colonial é representado pelo patronato real. Este era um privilégio que o pontífice de Roma concedia aos reis católicos espanhóis em virtude da obra de evangelização que eles desenvolviam na América. Esse privilégio consistia na outorga de amplas faculdades à coroa espanhola no governo da igreja, especialmente para a nomeação de bispos, o que estreitou ainda mais os laços já quase indistintos entre política e religião. Além disso, do mesmo modo que, por um lado, infundiu nos poderes públicos a ideia missionária de que tinham uma função espiritual, assim também por outro, incutiu na igreja americana o entendimento de que estava investida de uma missão política, isto é, de que tinha direito a exercer uma espécie de tutela sobre a unidade política e religiosa do império. Esses traços peculiares da relação entre política e religião na América Espanhola moldaram, mais do que muitos outros, as instituições e as mentalidades. Não por acaso, os Estados independentes que surgiram no primeiro quartel do século XIX não quiseram renunciar a esse privilégio e reivindicaram a herança do império que haviam acabado de sujeitar. Não obstante a Santa Sé não desejar propiciar-lhes o que a seu tempo havia concedido aos reis católicos. Assim ocorreu no caso de governos conservadores, pois o patronato lhes dava uma autoridade extraordinária e a possibilidade de usar a igreja como instrumento regne, instrumento de governo, poder. Mas ocorreu também com muitos governos liberais e anticlericais que assim pensavam afirmar a soberania do novo Estado e dessa forma manter sob controle a temível força e influência da igreja. A mentalidade de íntima união entre política e religião e entre Estado e igreja inerente ao patronato continuou presente durante muito tempo no próprio meio clerical que nela encontrava o reconhecimento explícito da sua associação com o poder político e da sua extraordinária função social. Na verdade, a Santa Sé precisou trabalhar longa e arduamente sempre enfrentando muita resistência para disciplinar, atrair a si e desvincular as igrejas da América Latina do antigo vínculo com o poder local. O que tornou essa herança tão fecunda em consequências para a América Latina independente? Este tema retornará com frequência nos capítulos seguintes, mas podemos antecipar alguma coisa aqui. Antes de tudo, diante dessas premissas, intui-se que o ingresso da América Latina na modernidade política, complexo por si só, foi ainda mais traumático. De fato, entende-se por modernidade política o processo, comum em todo o Ocidente, de progressiva secularização da ordem política, isto é, da gradual separação entre a esfera política e a esfera religiosa. Separação que não se deve confundir com ruptura violenta, mas que não por acaso despertou fortes reações na América Latina, a ponto de permanecer inibida durante muito tempo. Além disso, pode-se imaginar como foi espinhosa essa outra passagem fundamental da modernidade, a passagem da unidade à pluralidade, tanto política como ideológica e religiosa. Na história da América Latina, o mito originário da unidade política e espiritual resistirá com força extraordinária frente à crescente diferenciação das sociedades modernas. 5. O desgaste do pacto colonial. As reformas levadas a efeito no século XVIII, tanto pela família Bourbon, ocupante do trono espanhol, quanto pelo marquês de Pombal, na corte de Portugal, corroeram um regime pactual que até então mantiveram os impérios ibéricos coesos. Cada um a seu modo naturalmente. É preciso esclarecer que essas reformas não causaram a independência, mas criaram algumas condições preliminares para que esta passasse a alimentar a imaginação das pessoas. Para compreender como e por que isso aconteceu, é preciso explicar que reformas foram essas, que sentido tiveram, por que foram adotadas e que efeitos produziram. As reformas atingiram os gânglios vitais da vida imperial, os políticos com a concentração dos poderes em Madrid e Lisboa, os militares com o aumento do poder do exército real, os religiosos com a promoção do clero secular, sujeito à coroa, e a penalização do clero regular, incluindo a expulsão dos jesuítas, e os econômicos com a racionalização e a intensificação dos intercâmbios, acentuando, porém, a diferença entre a mãe pátria, responsável pela produção de manufaturas, e as colônias, relegadas à função de fornecedoras de matérias-primas. O espírito e o sentido dessas reformas não foi nenhum mistério, nem no território metropolitano, nem nos ultramarinos. Tanto assim, que aqueles que as implantaram tornaram-se heróis na sua pátria, mas tiranos aos olhos de muitos nas colônias. Essas reformas pretendiam encaminhar um processo de modernização dos impérios e de centralização da autoridade, através da qual a coroa pudesse administrá-los com mais eficácia, governá-los de forma mais direta e extrair um volume maior de recursos com métodos mais eficientes. Se assim quiseram os reinos ibéricos, não foi só porque essa era uma imposição do espírito dos tempos, isto é, o ambiente progressista do século das luzes, mas também porque procuravam desse modo enfrentar o declínio que os assediava e os desafios que as novas potências lhe apresentavam. Estas assomavam no horizonte não mais como os impérios universais do passado, mas como estados-nações modernos e agressivos. Para acompanhar seus passos e conter suas crescentes incursões militares e comerciais na América Ibérica, Espanha e Portugal precisavam modernizar-se e para modernizar-se precisavam estreitar o controle e intensificar a exploração desses enormes impérios governados de modos já obsoletos. Para bem da verdade, essas reformas nem sempre foram eficazes nem alcançaram o objetivo esperado, sobretudo na América Hispânica, ou pelo menos o foram para alguns aspectos, mas não para outros, e em alguns lugares, mas não em todos do mesmo modo. O importante aqui, porém, é o que conseguiram. Na América, elas difundiram a percepção de que o vínculo com a mãe pátria poderia ser alterado. As reformas burbônicas O principal objetivo das reformas introduzidas inicialmente na primeira metade do século XVIII e depois de forma sistemática por Carlos III, que reinou entre 1759 e 1788 e foi um típico déspota da Europa da época, era arrecadar mais impostos das possessões americanas, tanto para prover a crescente demanda da coroa, quanto para assegurar a defesa das colônias. A Guerra dos Sete Anos, concluída em 1763, durante a qual os ingleses conquistaram Havana e a cujo término a Espanha teve de entregar-lhes a Flórida, confirmou efetivamente sua vulnerabilidade. Dado seu objetivo, não surpreende que as reformas se ocupassem de modo particular com a economia e com a administração pública, na tentativa de torná-las mais eficientes. A reorganização do Império seguiu nessa direção e depois, aos dois vicerreinos do Peru e da Nova Espanha, se acrescentaram os de Nova Granada e do Rio da Prata. Os resultados corresponderam, visto que a pressão fiscal aumentou, em alguns casos, triplicando as receitas dos cofres reais. Fato, aliás, confirmado pelos protestos contra o fisco, deflagrados em diversas partes das possessões imperiais. Não obstante, um aspecto fundamental da reforma administrativa foi a instituição das intendências, órgãos assimilados do sistema francês e estabelecidos pela coroa para criar uma administração mais racional e centralizada e, assim, romper os fortes laços entre as autoridades coloniais e as elites crioulas, fontes de corrupção, de hábitos perniciosos e de ineficiência. No entanto, o resultado não foi o esperado. Se, por um lado, os novos órgãos não puderam, em muitos casos, sequer ser instalados ou funcionar como previsto, por outro, o propósito centralizador que os animava suscitou enormes resistências e suspeitas em torno das intenções do soberano. As reformas militares, por sua vez, se tornaram mais urgentes devido às crescentes pressões exercidas sobre as colônias espanholas pelas frotas inglesas e francesas que estacionavam no Mar do Caribe, onde essas duas potências, em rápida ascensão, também possuíam colônias. Assim, o fato de que o continente americano já tivesse se tornado um campo de batalha das guerras entre potências europeias e de que a fragilidade espanhola atraísse as potências emergentes não fez outra coisa senão acelerar os tempos. Com efeito, o exército foi reorganizado e modernizado. O aumento da sua força e poderio, contudo, no seu conjunto, teve efeitos imprevistos. De um lado, gerou descontentamento entre grande parte da população crioula. Nada satisfeita com a longa prestação do serviço militar e com o custo da manutenção das tropas, sempre cobrado pela coroa. De outro, a americanização do exército, integrado por soldados em sua maioria americanos, embora quase sempre subordinados a oficiais espanhóis. Com o tempo, acabou por representar um perigo para os próprios espanhóis. Foi dessas forças que emergiram os oficiais que lideraram as guerras de independência. Por fim, a reforma religiosa da Casa Bourbon deveu-se a inúmeras razões. Em primeiro lugar, muitos intelectuais da corte julgavam a igreja um obstáculo para o desenvolvimento econômico e para os planos de modernização da coroa, devido tanto à sua doutrina quanto às suas enormes riquezas improdutivas. Em segundo lugar, entendiam que o enorme poder da igreja, especialmente das ordens religiosas que, como a dos jesuítas, dominavam o ensino superior, limitava a autoridade do rei e dos seus funcionários. Para eles, a racionalização do império e a concentração do poder, seu corolário indissociável, exigiam a erradicação daquele verdadeiro Estado dentro do Estado, que eram as ordens religiosas dos jesuítas de modo especial. Foi nesse contexto que, em 1767, na Espanha, quando os jesuítas foram acusados de ter tramado uma rebelião contra o soberano, este decretou a expulsão deles. A esse ato, seguiu-se, na América, a secularização das suas incontáveis propriedades, isto é, a expropriação dos seus bens e o fortalecimento do clero secular, sobre o qual o soberano exercia a jurisdição através do patronato real, em detrimento do clero regular, sobre o qual não detinha nenhum poder. Essas medidas produziram reações diferentes. Parte da alta hierarquia clerical, imbuída de ideias reformistas, as considerou necessárias e as acolheu de boa vontade. Tanto o baixo clero, porém, quanto amplos extratos populares em muitos pontos da América Espanhola se posicionaram contra as autoridades reais, acusando-as de impiedade, formando assim o que com o tempo constituiu uma aliança recorrente em inúmeros outros momentos da história latino-americana. A percepção de que se no passado todas as partes do império haviam sido igualmente subordinadas a um soberano, agora havia evidências hierárquicas entre as metrópoles e as colônias onde as primeiras ostentavam já um primado em relação às últimas. e que não era mais a obediência ao rei que mantinha as partes coesas, mas sim a obediência à Espanha e a Portugal, já unidas em seu interior e entendidas como estados-nações modernos. As elites crioulas na América começaram então a sentir-se traídas no plano político e prejudicadas no econômico. Traídas porque privadas dos seus direitos antigos, quais sejam sua autonomia e seus poderes, prejudicadas porque sujeitas muito mais do que no passado às necessidades econômicas da coroa. Deste ponto ao passo seguinte, a perda da confiança no pacto colonial faltava ainda muito, mas as condições para que isso acontecesse amadureceram com celeridade. Por fim, duas observações. Primeira, pelo final do século XVIII, embora em termos mais abstratos do que políticos, os americanos começaram a alimentar alguns vagos sentimentos patrióticos. Estimulados pela reação à centralização ibérica, esses sentimentos tornaram-se depois o embrião das futuras nações. Segunda, o panorama econômico e demográfico americano começou a mudar. Ao lado dos antigos núcleos coloniais, onde o poder ibérico estava mais enraizado, surgiram outros novos e vibrantes, em especial em torno das cidades de Caracas e Buenos Aires, cidades onde o legado hispânico era mais tênue e superficial, onde o comércio inglês arraigou-se com mais rapidez e onde, não por acaso, os movimentos da independência foram mais fortes. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.